Olá, meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Falsetti e faço parte da expedição viajando todo o Brasil. Acabamos de chegar agora na cidade de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Ela foi citada no romance de Graça Aranha, chamada Canaã, e ela foi intitulada como a filha do sol e das águas, ok? Vocês vão conhecer agora, vamos fazer uma filmagem, vocês vão adorar essa cidade. Em 1857 chegaram os primeiros imigrantes, suíços, alemães, tiroleses, dentre outros. Três anos depois, Santa Leopoldina recebe a honrosa visita de Dom Pedro II, o imperador do Brasil, que escolheu a colônia para início da viagem ao interior da província do Espírito Santo. Os atrativos da cidade são o Museu do Colono, a Cachoeira Véu de Noiva, a Cachoeira do Moxafongo, entre outros. No site viajandotodobrasil.com.br, você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. E assim a gente termina o vídeo da cidade de Santa Leopoldina no Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes, clicar no sininho para poder receber as notificações do próximo vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, ok? Um grande abraço e fique com Deus!